Os moleque que vai mandar pra ela Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Desce a porra da xereca Sobe com a xereca, desce com a xereca Sobe com a xereca, desce com a xereca No pau vem de perna aberta Desce com a xereca, sobe com a xereca Sobe com a xereca, no pau vem de perna aberta Os moleque que vai mandar pra ela Os moleque que vai mandar pra ela Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Desce a porra da xereca Sobe com a xereca, desce com a xereca Sobe com a xereca, desce com a xereca No pau vem de perna aberta Desce com a xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca, sobe com a xereca No pau vem de perna aberta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí